Peraí, peraí, peraí. Quem colocou você no caixa, garoto? Como assim, quem? Foi a dona Sofia. Não, 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 não. Se manda daí. Não quero que administre o dinheiro. Espera aí. Eu não sou nenhum ladrão. Talvez não. Mas a ocasião faz o ladrão. Então, você não vai ter a tentação. E eu não vou ter a angústia. Anda, vai limpar essas mesas. Anda. Tá bom, já vou. Já vou. Já vou, já vou, já vou. Ainda por cima é respondão. Caramba. Tá passando dos limites, Macario. Pra ser sincera, o seu filho trabalha muito mais e muito melhor do que você. Mas... Não fica calado aí. Não fica calado, Zé. Ô, 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 gente. Por que vocês estão discutindo assim agora? Tiveram notícias da Rosarinha, patroazinha? Ai, não. Nós ainda não tivemos, Macario. O Macario e eu temos rezado muito por ela, patroa. Eu sei, Sofia. Você não precisa nem me dizer. Oi, lindinha. Como vai, senhora Nátia? Que prazer ver a senhora por aqui. Obrigada, Macario. Eu também fico muito feliz em vir falar com vocês. Bom, se não for indescrição, eu também quero saber por que a Sofia e você estavam discutindo. É que... É tudo culpa do Macario. Ah, ele é muito teimoso. Que é muito teimoso e muito desconfiado do filho dele. Filho? Mas como assim, filho? Ah, é que... Qual o filho? Eu me esqueci que a senhora ainda não conhece ele. Ô, 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 o que, Kevin? O quê? Vem cá. Meu, meu filho. Vem cá, Kevin. Ele que diz. Vem cá, vem cá. Olha, esta é a senhora Montserrat, a verdadeira dona da cafeteria. E o Kevin é o filho que o Macario teve quando esteve trabalhando lá do outro lado. Muito prazer, Kevin. Igualmente, o prazer é meu. E esta aqui é a senhora Nádia. Muito prazer. Igualmente. Prazer.